Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana! Hoje, mais uma vez aqui pelo quadro que é auto-explicativo, basicamente comentando aí o que a gente teve de movimento no portfólio na semana e, eventualmente, no final do vídeo, justamente o que eu vejo como mais interessante, baseado no fechamento de sexta-feira, tá? A gente teve, então, nessa semana, o movimento do portfólio, um ajuste no tamanho da posição em Ambipar. A Ambipar tem tido uma evolução bem positiva e bem agressiva nos últimos tempos, tá? Então a gente vê ali uma venda de 17% da participação em Ambipar, então é uma venda pequena, de um pequeno percentual da operação, com rendimento de 172,7%, isso porque a gente tem ali o rendimento, os títulos vendidos gerencialmente ali, né, retirados, da parte mais cara da operação, o que acaba reduzindo o meu preço médio, mas dá um rendimento menos agressivo quando eu penso nessa operação específica ali, tá? Não faço por preço médio, penso operação a operação, a tese continua muito alinhada, então não tenho qualquer interesse em me desfazer de mais pedaços da operação nesse momento, só de verdade um haircut ali, uma redução leve no tamanho da operação, porque a oposição começou a ganhar muita relevância na carteira com esse crescimento, essa evolução que a gente teve recentemente. O longo prazo continua sendo muito promissor, super positivo, alinhada, zero preocupado com a operação, tá? O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento, vocês desculpem aqui, o clima resseca e eu fico com a boca cortada. Não é comida nem nada, pode ficar tranquilo. Com base no fechamento de 27 do 8, a gente vê em muitas oportunidades, eu continuo não vendo motivo para a tensão nem nada, agora deu uma aliviada, deu um repique, então a galera está menos tensionada. Com relação ao Mosaic e OceanPact, elas saem daqui de baixo, não porque não sejam boas operações, mas porque elas tiveram em um afastamento entre 25% e 30% de crescimento versus o fundo que elas atingiram recentemente, então a gente já viu ali que elas derretem, mas para baixo aqui não fica a necessidade de ficar citando elas toda hora, tá? Primeiramente a Minerva, abaixo dos R$9,00, acho muito interessante o ativo, tá? A Móbile em segundo lugar, não vejo motivo para a continua queda, continua o derretimento, especialmente agora com esse ajuste ali de posição em abiparo, que abre um pouco mais de caixa, vou continuar aumentando a operação se for o caso, tá? A posição. A Guararapes vem também aí, o vídeo saiu com análise recentemente, né? Essa semana passada, a análise mostra claramente uma operação que está pronta ali para pegar essa recuperação, essa volta paulatina, uma normalidade, que seja diferente, mas há uma normalidade, o preço absurdamente descontado, como comentado, não tem qualquer racional envolvido ali para mim, tá? Banco do Brasil continua muito descontado, o retorno de preços a níveis mais palatáveis ali, acho que é a garantia de um ganho de rendimento considerável para quem tiver comprado ali, nesses preços de agora, tá? Não vejo racional para essa queda toda. Fleury com a evolução da operação e o preço ainda travado ali em níveis muito baixos, o que eu vejo como injustificável dado o crescimento e a criação daquela malha toda dela da operação, como explicado na análise aqui no canal, acho que é um ativo bem interessante, bem positivo para se ter em carteira, não vejo motivo para a queda ainda, muito interessante, é multilaser, tá? Para quem não entrou no IPO, dicas de passagem, para quem entrou no IPO também, acho que já está num preço ali bem interessante para fazer um preço médio para baixo, é uma posição maior, então, para eu começar a montar a posição ali, eu teria que ter mais caixa disponível, mas é algo a se pensar, dado que aquela venda de ambipara liberou uma quantidade considerável de caixa, é possível que a gente tenha aí um spread para poder mexer aqui, então, vamos ver como é que ela se comporta, de qualquer forma, aquele desconto ali é completamente injustificável também, tá? Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando, ela passou bem perto do preço que eu tenho ali como, o preço que eu acho interessante para começar a ampliar a minha posição, dado as várias arraquetadas que eu já dei para dentro ali, ela passou bem perto da semana, é possível que nessa semana agora que a gente está entrando, ela volte a chegar próximo ou até tocando o preço, e aí justamente vai ser informado no canal se houver qualquer tipo de operação, a log, com uma operação muito positiva num setor que está bem, positivamente exposto à questão de e-commerce, por aí vai, o preço consideravelmente descasado do potencial, não vejo motivo para isso, e por último, outra par, está consideravelmente descontada, mesmo com a movimentação toda de remontagem ali do portfólio desde participação, que eu vejo como muito positivo, mais recentemente a venda da Oxiteno por 1.3 bi de dólares, que vem ali justamente para reforçar essa possível entrada deles com refap, refinaria da Petrobras, com gás natural ou outros tipos de geração de energia renovável que eles comentaram aí recentemente, então acho que pode ser algo bem interessante nessa nova composição de portfólio, então bem tranquilo com a Tio, as análises, como sempre, as últimas aqui na descrição, para quem quiser justamente poder ver, porque se não me interessei por essa, não me interessei por aquela, aqui embaixo na descrição, é só clicar ali no mostrar mais, que ele aparece ali análise por análise, uma abaixo da outra justamente, facilitando aí o... encontrar essas análises dentro do canal. Certo? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, uma roupa vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, opera com melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo, e amanhã, como sempre, duas horas de live, o máximo de perguntas que eu puder responder, na ordem que chegar, sempre abra a live 15 minutos antes das 8, duas horas de live direto na segunda-feira. Valeu, galera, grande abraço! Tchau!